Oi, meu nome é Vitória Jean Feliz e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Livraria El Shaddai. É um prazer receber você aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre teologia bíblica, a harmonia das tensões entre o novo e o antigo. Somente quem dedicou a vinda inteira aos estudos das escrituras poderia dar conta de uma tarefa tão desafiadora quanto a elaboração de uma teologia bíblica. Tal esforço é comparável à edificação de uma catedral, exigindo não apenas erudição e experiência, como também coragem e destreza. Não há neste livro uma tentativa de unificação forçada ou redução temática de todo o bíblico. Pelo contrário, Goldingame transforma a diversidade e as tensões do cânone bíblico em testemunhas da pluralidade dos caminhos que se unificam em Deus e em seu filho Jesus. Esse livro é Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs, de John Goldingame. Esse é aquele tipo de livro clássico que, se você ama estudar teologia, estudar a palavra de Deus, ele é essencial para você. Eu tenho certeza que faz parte de diversos seminários dessa leitura obrigatória, porque nesse livro aqui, graças a Thomas Nelson, trouxe uma edição que é fácil o entendimento, a leitura, não é uma leitura complicada. E ele vai focar na integração do Novo e o Antigo Testamento, o Deus da Escritura por completo. E aí ele vai abordar, desde a ressurreição, o caráter de Deus, a graça de Deus, tudo isso. E eu quero mostrar agora um pouquinho para vocês o sumário, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. E é importante. Eu, assim, fiquei apaixonada já no sumário. E eu vou mostrar para vocês alguns capítulos. A pessoa de Deus, a sabedoria de Deus, criação, reinado, ungido de Deus, filho de Deus, expectativas e triunfo de Deus. Valendo, e uma parte que chamou muito a atenção é sobre quando ele começa a falar da graça de Deus. Quando ele fala da graça de Deus, ele usa uma simbologia que eu vou explicar para vocês. É como se uma mulher traísse o marido. E em vez desse marido agir com dureza e condenar essa mulher, ele age ao contrário. Ele age com bondade, com graça. E isso é a graça e a bondade de Deus. Nós, mesmo sendo pecadores, o Senhor não nos condena, né? Ele vem com a tua bondade, com a sua graça. E graça sobre graça fala sobre a questão de... O Senhor já ter feito a criação já é graça, é pura graça. E mais ainda é quando ele vem e entrega o seu único filho em nosso lugar, mesmo nós sendo pecadores. Então isso é graça sobre graça. É uma leitura que é essencial na vida de um cristão que ama a teologia, que ama a palavra de Deus. E ele vai integrar esse Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. E como isso integra dentro de uma teologia bíblica que é fiel à palavra do Senhor. Então é uma obra que eu recomendo muito. É bacana você dar de presente, você presentear, você compartilhar com um amigo. E aí eu quero ler, dar um gostinho de quero mais. Só uma partezinha aqui da introdução que chamou muito a minha atenção. Olha o que diz. Definições de teologia bíblica distinguiram entre teologia contida na Bíblia e teologia que está de acordo com a Bíblia. Meu objetivo se encontra em algum lugar entre essas duas alternativas. Como Jerônimo, Calvino ou Barth, faço teologia como a pessoa que sou no tempo em que escrevo. O que significa que no meu caso como ministro britânico. Envelhecido, acadêmico e louco por música vivendo em Los Angeles no século XXI. Formulo uma teologia bíblica com a ajuda de alguns eruditos. Então aqui ele deixa muito claro que é uma exposição que ele faz. Ele ultrapassa corajosamente todas as fronteiras que os estudiosos exigem entre diferentes partes da Bíblia. Seu estilo vivo e acessível fará deste livro uma fonte valiosa para um público amplo. Então é um livro que eu indico muito para vocês. Que com certeza eu sei que vai mudar a sua visão de teologia. Que vai agregar valor. E óbvio, nos aproxima de quem Deus é, né? Que é a que fala sobre a Bíblia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link para você adquirir esse livro. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.